Barulho saliente, barulho saliente, barulho saliente, barulho saliente O barraco tá balançando Muito bom saber que tu vai matar minha filha na pica Olha o barulhinho da cama Muito bom saber que tu vai matar minha filha na pica Na pica, na pica Barulho saliente, barulho saliente, barulho saliente Barulho saliente, barulho saliente, barulho saliente, barulho saliente Muito bom saber que tu vai matar minha filha na pica Olha o barulho da cama Muito bom saber que tu vai matar minha filha na pica 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 E aí